Agora, é aquele momento especial que eu divido a tela, que chegou a Beatriz Benedetti trazendo os destaques do portal RCN67. Muito bom dia, dona Bia! Hoje vamos falar de educação? Isso mesmo, o nosso primeiro destaque do portal RCN67 de hoje, a gente vai estar falando sobre o ProUni. Então, vou pedir para colocar já na tela. As inscrições do ProUni para o primeiro semestre deste ano encerra hoje, nesta sexta-feira. O prazo começou na última terça-feira, dia 28, e os estudantes interessados devem acessar a página do estudante pelo portal único de acesso ao ensino superior do Ministério da Saúde. O resultado da primeira chamada sai no dia 7 de março e as matrículas com a comprovação das informações da inscrição, elas podem ser realizadas entre o dia 7 e o dia 16 de março. Já o resultado da segunda chamada, ele será divulgado no dia 21 ainda deste mês, com as matrículas aí entre o dia 21 e o dia 30 de março. E para as pessoas que não conseguiram participar dessa chamada, primeira e segunda chamada, também há a possibilidade de colocar o seu nome na lista de espera do programa. Então, aí o estudante deve manifestar o interesse nos dias 5 e 6 de abril, aí no próximo mês. Então, fiquem atentos aí a essa lista, né, primeira e segunda lista. Caso o seu nome não esteja, ainda eu colocar o seu nome na lista de interessados para a lista de espera e ficar atento aos prazos também para fazer a matrícula. Então, mais informações e para ficar atento aí a esses prazos, é só entrar no nosso portal de notícias da RCN67, que estamos com a matéria completa lá. Tá certo. O próximo destaque, eu já até dei uma olhada em nosso portal e olha, fiquei assim, já preocupado nível 1000. Mas, vamos falar aí de WhatsApp, dona Beatriz Benedetti, pagamento pelo aplicativo. Isso mesmo. Então, tá liberado uma nova forma aí de pagamento para nova bandeiras de cartões agora para fazer o pagamento pelo WhatsApp. Então, os portadores de cartão de crédito, débito e pré-pago com a bandeira Visa e Mastercard poderão agora fazer compras por meio do WhatsApp. O Banco Central, ele autorizou esse tipo de transação no programa Facebook Pay, como é chamado esse sistema aí, que autoriza esse pagamento por meio do WhatsApp. Em março de 2021, as duas operadoras, a Visa e a Mastercard, elas tinham sido autorizadas a fazer transferências de recursos, depósitos e operações pré-pagas já por meio do WhatsApp. E desde então, o Banco Central, ele estava analisando a liberação aí das compras para também o Facebook Pay. Então, agora ele foi aprovado para caso você tenha o cartão de crédito aí ou débito com essas bandeiras, você pode estar realizando essa transação por meio do WhatsApp. Mais informações, como sempre, é só acessar o nosso portal de notícias RCN67, Israel. Tá certo, Bia. Obrigado pela sua participação, um ótimo final de semana para você. Eu estava me esquecendo, sabe, Bia, de mandar um beijo, um abraço para a Laurinha. Eu sempre esqueço, pode só. Desculpa, Laurinha. Laurinha. Perdoa o tio, o tio Tati de Vento, mas hoje eu lembrei de mandar um beijo especial para a Laurinha, a sobrinha da Beatriz Benedetti. Eu tenho certeza que ela estava chorando e agora que você mandou o beijo, ela com certeza parou e está te assistindo na tela. E hoje, inclusive, ela está com uma roupinha que ela está, ó, lindinha. Outro especial para a Dona Valéria também, tá bom? Beijo, obrigado sempre por estar prestigiando o TVC agora. Bom final de semana, Bia. Até segunda-feira. Bom final de semana e até segunda.